Se você tem o Galaxy A15, saiba que você tem um smartphone incrível nas suas mãos. Uma das coisas que eu mais uso no meu Galaxy A15, com certeza, é o NFC. Aí você vai e me pergunta, pra que eu vou usar o NFC? Com certeza, você já deve ter visto, já deve ter ouvido falar sobre aqueles cartões por aproximação, sabe? Super chique, você chega perto da maquininha, paga, não precisa de senha, não precisa de nada. Através do NFC, que a gente tem no Galaxy A15, a gente consegue fazer os pagamentos por aproximação, aproximando ele de uma maquininha de cartão. Vou mostrar na prática pra vocês verem. Qualquer lugar que você for, qualquer lugar que você estiver, conveniência, supermercado, farmácia, aonde você quiser fazer pagamentos, você vai aproximar o seu celular de uma maquininha de cartão. E vai ser muito mais seguro do que os cartões físicos, porque o cartão por aproximação do nosso Galaxy A15, ele vai ficar protegido pelo seu facial, que você vai ter que olhar aqui pra você usar ele, ou a sua impressão de digital, entendeu? Então, vai ser muito mais prático e muito mais seguro, porque você vai dispensar totalmente uma carteira física e vai usar só uma carteira virtual. E pra você fazer isso é muito simples. Todo Samsung já vê instalado esse aplicativo aqui, que é esse aqui, ó. Tá vendo esse azulzinho aqui do meio? A hora que você abrir esse aplicativo, ele vai pedir pra você configurar, cadastrar sua impressão de digital, colocar uma senha e tudo mais. Aí você vai clicar em adicionar. Aqui você vai poder colocar cartão de pagamento, fidelidade, cupons, chaves digitais, passaportes de saúde, cartões de embarque, e é só você ir preenchendo. Aí você pode colocar pra você ver, pra você tirar uma foto do seu cartão, adicionar com NFC, aproximando o seu cartão do seu celular, ele já vai ler o seu cartão, já vai cadastrar ele, e automaticamente quando você quiser fazer os seus pagamentos, você vai entrar aqui e vai pegar os seus cartões virtuais. Então, muito mais fácil e muito mais seguro também. O nosso celular veio pra facilitar o nosso dia a dia, né? E no nosso dia a dia a gente passa por muita coisa, a gente trabalha, a gente estuda, faz um monte de coisa. E a Samsung criou o modo rotina. Ó, você vai abrir as suas configurações, e você vai procurar pela opção modos e rotinas. Essa opção aqui. Aqui você pode criar uma rotina pra você, ou você pode utilizar a que a gente já tem. Tem a opção de sono, cinema, direção, exercício, relax, trabalho, e adicionar um novo modo. Por exemplo, o modo sono. Você vai ativar aqui, e automaticamente ele vai entrar no modo aqui pra conforto ocular e tudo mais, ele vai ficar mais amarelinho a tela e tudo mais. Você pode programar ele pra um certo horário também. E pode colocar um despertador tudo aqui juntinho, tá? Nós temos o modo direção, né? A hora que você estiver dirigindo, você vai adicionar, vai colocar aqui Android Auto e tudo mais, vai preencher tudo certinho, né? E aí, o que vai acontecer nesse modo aqui de direção? Você vai permitir os aplicativos, né, que o seu próprio Galaxy A15 vai ler as notificações. Por exemplo, você tá dirigindo, você ativa o modo direção a hora que você entrar no carro, plim, chega uma mensagem no seu celular, você não vai ver que você tá dirigindo. Mas o seu Galaxy A15 vai falar, vai ler a notificação pra você. Você entendeu como é chique? Muito prático, né? A gente tem o modo exercícios, relax também pra você relaxar, modo de trabalho, né? Ele vai simplesmente bloquear outros aplicativos que seriam de distração e deixando só você utilizar os modos de trabalho. Então, esse modo também facilita muito pro nosso dia a dia, trazendo muito mais praticidade também. Comenta aí se você já sabia de alguma desses três truques. E se você quer comprar o seu Galaxy A15 e pagar barato, eu vou deixar o link aí na descrição do Mercado Livre, onde eu paguei 900 reais no meu, tá? E esse é o momento certo de você comprar o seu. Deixa o like, se inscreve no nosso canal pra não perder mais nenhum vídeo. E até a próxima!